O dia de Nossa Senhora do Rosário foi comemorado ontem em Catalão, no sudeste do estado, como uma das maiores cungadas em homenagem à Santa. A festa, que reúne milhares de fiéis durante dez dias, completa 132 anos de tradição. Centenas de fiéis se reuniram no Largo do Rosário para assistir à quinta missa da tradicional festa das cungadas. Dona Isabel mora em Goiânia, mas por ser de Catalão, sempre que pode, viaja para rever a festa. E mais uma vez, se emocionou assistindo à missa. É muito emocionada, a gente espera a paz no mundo, a paz no Catalão. 7 de outubro, quando se comemora o dia de Nossa Senhora do Rosário, muitas mães vestem os filhos de anjo para participarem da coroação da santa. Maria Regina trouxe a filha Ana Clara, de dois anos, pela primeira vez. Meu esposo dança, né? Já há muitos anos. Eu resolvi vestir ela. A novidade deste ano é que alguns dançadores anteciparam a apresentação das cungadas. Cerca de quatro integrantes de cada terno formaram um único grupo para o nosso Senhor, a Senhora do Rosário, logo depois da coroação. Foi muito importante. Começando, né? Na coroação, isso foi esplêndido. Padre Orcalino, que celebrou a missa da coroação, achou importante a apresentação dos dançadores no dia de Nossa Senhora do Rosário. É o dia de Nossa Senhora, é o dia de São Benedito, então todos eles deveriam dançar, prestar essa homenagem, não só no sábado, no dia do levantamento do março, no domingo, mas também durante a semana. Eu acredito que nós começamos um novo jeito de celebrar a festa de Nossa Senhora do Rosário. Obrigado. Obrigado.